Eu sempre estranhei nos extraordinários trabalhos feitos pela Operação Lava Jato e pelo Poder Judiciário Brasileiro, no caso de Curitiba, na atuação contra a corrupção internacional, envolver a Lava Jato. Mas eu estranhei que as penas tenham sido impostas apenas a pessoa física, embora o processo criminal não vá além disso, mas eu digo no plano da responsabilização objetiva das empresas. As empresas têm que responder pelos atos lesivos praticados pelos seus administradores. As multas penais não importam em responsabilização, é outra coisa. É imposta em razão da prática do crime. Eu falo na responsabilização objetiva praticada pela empresa que pratica a corrupção internacional. A lei brasileira que alterou essa questão, no plano criminal, ela é de 2002. Criou a corrupção passiva nas transações internacionais, inclusive o tráfico de influência internacional. Mas a lei que rege a corrupção no plano civil é de 2013. E hoje o jornal Estado de São Paulo publica em manchete que a Contraladoria Geral da União quer punir empresas por suborno internacional, que é exatamente o que eu estou destacando nesse comentário. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União começou a montar uma rede de colaboração internacional para investigar e punir empresas brasileiras ou com presença no país suspeitas ou condenadas por corromper funcionários públicos no exterior. A lei anticorrupção de 2013 deu essa competência à Controladoria Geral da União para apurar e processar os responsáveis. Porém, o ex-ministro Jorge Rage informou que o órgão sempre enfrentou dificuldade em intercâmbio de informações. Reclamando, inclusive, que o Ministério Público brasileiro não repassa essas informações para a CGU, para a Controladoria Geral da União. Inclusive, cita um caso da Holanda, em que as informações foram solicitadas e a Holanda respondeu não. Nós só temos acordo para questões criminais e não para questões cíveis. Então é bom que se comece realmente a pensar no problema, para que o país não perca tanto no plano cível como tem perdido até os dias de hoje. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.